Olá! Amadinho, estamos de volta para o nosso momento de revisão, aula 25.2, falando sobre o que, Alessandra? Vamos falar aí de denotação, de conotação, dos sinônimos, dos antônimos, daquela reforçada para os senhores. Exatamente, porque nós estamos falando do estudo da língua, que é a semântica que fala, que estuda a significação das palavras. Então, vamos lá para a aula 25.2. Nós temos aqui o seguinte, a semântica relacionada à significação das palavras. Dentro nós temos os termos sinônimos, antônimos, os homônimos, parônimos e a polissemia. Tudo isso aqui, pessoal, dentro de quê? Da significação das palavras. Cada uma tem o seu encaixe aí dentro da nossa escrita. Aqui os sinônimos, né? Semelhança de significação, ou seja, de significado. Eu posso falar, comprei um automóvel ou comprei um carro. Só trocando, eu estou fazendo uso do sinônimo. Maria estava alegre, né? Maria estava feliz. Então, alegria, a felicidade são sinônimos. E aí, quando eu vou falar nos antônimos, que é exatamente o contrário. Eu tenho o quê? Uma significação oposta. Se eu vou subir, o outro vai descer. Se um é bonito, o outro é feio. Isso aqui falando dos antônimos, tá? São os exemplos que cabem aqui. Então, sinônimo, semelhança e antônimo, o contrário, significação oposta. Homônimos, né? Mesma pronúncia, mas às vezes a mesma grafia, mas significação diferente. Colher, ou melhor, colher, né? Vou colher umas flores no jardim. Ó, colher. Verbo, né? Fazer uma ação. Isso. A colher quebrou. Colher de pau, tá certo? Percebem? É escrita a mesma. Mas a pronúncia. Por isso que vai falar, ó. Tem a mesma, ou mesmo, ou melhor, heterofônico, né? Sons diferentes, mas a escrita é a mesma. Homógrafos. O que é isso? Tem a mesma escrita, tá certo? E a mesma pronúncia também. Aí, é cedo. O verbo é o cedo, o meu lápis para você, né? E o cedo aqui também pode ser advérbio, né? Eu acordo cedo. Heterográficos. Este aqui é muito mais fácil vocês observarem nas placas. E aí, como vocês são excelentes estudantes, né? Quando passarem aí caminhando até de casa para escola, da escola para casa, vocês vão ver. Conserta-se roupas. E aí? Quando eu tenho esse conserta-se, se você de repente encontrar com o C, será que você vai fazer algum comentário? Porque eu entendi, né? Que consertar é você ir lá levar para costurar, fazer o remendo, reparo. Mas e a escrita? Conserto com S, você sabe que é de consertar, de emendar. E conserto com S, harmonizar. Isso. Parônimos, né? Somografia parecido. Bem, pegando aqui, dois termos aqui, comprimento de medida e comprimento de saudar. E fragrante, né? Pegar no flagra. E fragrante é o cheiro da manhã. E a polissemia, que é o que? A multiplicidade de sentido. E aí nós temos aqui a palavra braço para N significados. Depende muito do contexto que você vai utilizar. Polissemia, você pega a palavra, ela pode ter 10 significados. Quando que eu vou utilizar? Aí depende daquilo que eu quero transmitir dentro da minha escrita. É, dentro do contexto, né? Olha só, meu braço está doendo. Parte do corpo humano, né? O braço da cadeira quebrou. Olha só. Então, esse braço aí é o suporte, o apoio. Beleza? Amados, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente retoma as aulas. Até lá. Olá, Amadinho. Chegou o momento do Tirando Dúvidas, Resolução de Atividade de Sala. Vamos que vamos para a primeira questão. Aqui nós temos o seguinte. Vamos ver o que nós temos aqui na questão 1. Se todos acertaram. A questão 1, ela fala assim. Assinale a opção correta. A, considerando que à direita de cada palavra há um sinônimo, né? E aí os senhores já sabem o que é o sinônimo. Letra A, emergir. É viratona, emergir, mergulhar. B, emigrar, entrar no país, imigrar, sair do país. C, deletar, expandir e dilatar, denunciar. D, deferir, diferenciar, diferir, conceder. E a letra E, pessoal, nós temos dispensa, cômodo e dispensa, desobrigação. E aí? O que ele pede lá? Você vai assinar lá a opção correta, considerando que à direita de cada palavra há um sinônimo. A, B, C, D, O, E. Qual é a alternativa, né? Temos aqui o gabarito letra A. Em todas as outras opções, os sentidos estão trocados. Por exemplo, dispensa seria cômodo, des, e dispensa é desobrigação. Isso, trocado. Só está trocado. Então, a única que não foi trocada é a letra A. Acertaram aí? Muito bem. 2. Indique a letra na qual as palavras completam corretamente os espaços das frases abaixo. Quem possui deficiência auditiva não consegue. Aí você vai encaixar, discriminar ou discriminar? Os sonhos com nitidez. Hoje são muitos os governos que passaram a combater o... O quê? O tráfico ou tráfico. O diretor do presídio infligiu ou infringiu? Você vai escolher. A, B, C, D, O, E. Qual é a que encaixa? A gente já falou aqui, né? Não vou dar o exemplo, porque eu não sei nem se você lembra da hora que eu falei, da questão da Alessandra, né? Aquela do guarda. Acredita, gente? Leveio. Então, amados. Vamos dar a letra aqui, ó. Gabarito, letra A. Beleza? E vamos que vamos. Questão 3. Assinale a única opção em que aparece uma palavra que não é antônima, das demais, considerando-se o primeiro termo da série. Nós temos aqui na letra A. Sossego, agitação, preocupação. A, B, notório, desconhecido, ignoto. C, negligente, aplicado, diligente. D, livre, preso, medroso. E, meritório, indigno, desprezível. Atentem pra cá, tá? Que não é antônimo. Antônimo, andado demais. Então, você já sabe. O que é o antônimo, né? Oposição. Pensa aí, pensa. É o contrário. Qual é a alternativa? A, B, C, D, O, E. Qual é o gabarito? Qual é o gabarito da questão? Fácil? Sossego. É contrário de agitação? Sossego. O que é agitar sossegado? Uma pessoa sossegada e uma pessoa agitada. O que você entende por agitação? Agitação. Opa, mas só que então aí já há uma combinação, não é mesmo? Preocupação. Aí, notório. Desconhecido. Negligente. Aplicado. Você já. Aí você vai. Meritório. Desprezível. Ah, e livre. Medroso. Preso. Então, amadinho, já dando a dica aqui, falei de algumas. Então, medroso, no caso, não é controle de livre. Tá certo? Então, se livre, é contrário de preso. Mas medroso, tá certo? Ou poderia ser, colocar, corajoso. Não é mesmo? Então, vamos que vamos para a questão 4. Assinale a opção em que os dois enunciados não têm basicamente o mesmo significado. Tá? Então, você vai assinalar aquele em que os dois enunciados não têm basicamente o mesmo enunciado. Letra A. Que a mão dos séculos, no futuro, tálha. Que no futuro, a mão dos séculos, tálha. B. Ruge o clarim tremendo da batalha. Ruge tremendo o clarim da batalha. C. Águia, talvez as asas te expedassem. Talvez as asas da águia te expedassem. D. O oceano do povo se encapela. Encapela-se o oceano do povo. E. Levanta a Deus do cativeiro o grito. Levanta a Deus o grito do cativeiro. Então, você vai assinar a opção que os dois enunciados não têm basicamente o mesmo significado. O A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito letra C. Na primeira frase, o sujeito faz referência de espadecem, né? É a própria águia. Na segunda, as asas da águia praticam a ação de espedaçar. O outro, C. Beleza? Certinho? Então, vamos que vamos agora para o nosso momento de treino. Que aqui, né? A mediação tecnológica, o futuro, é agora. Por que é agora? Porque é o momento de você treinar. Tá certo? Quem pratica as questões, com certeza, terá um bom resultado na hora da prova do Enem. Acompanhe esse texto aqui, terceiro ano. Quando eu saí de casa, o velho José Paulino me disse. Não vá perder o seu tempo. Estude que não se arrepende. Eu não sabia nada. Levava para o colégio um corpo sacudido pelas paixões de homem, feito e uma alma mais velha do que o meu corpo. Aquele Sérgio, de Raul Pompeia, entrava no internato de cabelos grandes e com uma alma de anjo, cheirando a virgindade. Eu não. Era sabendo de tudo, era adiantado nos anos, que ia atravessar as portas do meu colégio. Menino perdido, menino de engenho. Então, aqui, né? Um trechinho do menino de engenho, de José Lins do Rego. Vamos lá, o comando da questão. No texto, o verbo cheirar tem significado de agradar, parecer, enfeitiçar, indagar, bisbilhotar. Essa é boa para vocês. Entendeu? Aqui, trabalhando essa questão da polissemia da palavra. Sim. No caso aqui, do verbo cheirar. Você pode fazer a segunda leitura? Pode sim. E veja lá a questão, né? Onde que está a parte lá? Vendo, parece. Ó, entrando no internato de cabelos grandes e com a alma de anjo, cheirando a virgindade. A virgindade. E aí, volta para lá e tenta encaixar. Será que é agradando a virgindade, parecendo virgindade, feitiçando, indagando, bisbilhotando? Hã? 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 Já foi a resposta, né? Entendeu? Letra A? Olha aí. B de bola. Uma alma de anjo, cheirando a virgindade, é o mesmo que dizer que parecia virgem. Certinho, amadinhos. Terminamos a primeira parte das atividades. Agora vamos para o nosso momento de relaxamento. Sim, o clube de leitura, né? Reforçando para vocês, já aconteceu, mas relembrando, né? Que foi muito marcante. Lembra da imagem lá do nosso clube de leitura? Olha aí, essa imagem, toda vez que vocês encontrarem uma imagem assim, o que vocês vão lembrar? E aí, quando vocês ouvirem lá a palavra, ou quando vocês lerem a palavra os sertões... Até os cactos que você encontra... Os cactos, né? A seca. Vou fazer aquela viagem. Olha lá. E aí, vou passar e vou lembrar. Gente, eu lembro aqui dos sertões, lá de Euclides da Cunha. Exato. Então, aqui para você não esquecer, se você não conseguiu terminar a leitura, não assistiu ao filme, né? Que fala sobre a guerra de canudos, ainda dá tempo, tá certo? Só mesmo para ampliar o seu conhecimento. Nunca é demais. Então, amadinhos, vamos, vamos, Alessandra. Quem que nós temos? Será que temos? Não temos? Quem que vai aparecer? Quem não vai? Qual é a turma, né? Que tirou o momento para registrar e nos enviar. Quem será? Qual a escola? Vamos ver agora. Eita! Escola Marechal Rondon, Distrito Vitória da União, Corumbiara, Cresce-Serejeiras, terceiro ano da professora Silvana. Professora Silvana aí. Essa foto aqui ficou bem bacana. Olha aqui. Eles produziram, né? Fizeram uma coisa, olha. Aquele que está deitado ali. Quem será? João, Marcos, Pedro? Deve ser o mais popular da turma, hein? Exatamente. Olha só. Ficou muito bacana. Já deu vontade de ficar aí embaixo, ó. Imagina isso daí, ó. Parabéns, parabéns. Muito bom, né? Ó, quando estiver florido esse ambiente. Vai ficar lindo. Quero uma outra foto também, tá bom? Acho que a Silvana está com as professoras, supervisora, coordenadora, né? Porque os alunos ali estão marcados para identificar pelo uniforme, né? É verdade. Acho que além da professora... Tem outros funcionários. Tem também. Todo mundo fazendo parte aí. Exato. Então, meus queridos, né? Vamos conversar só mais um pouquinho sobre essa questão da semântica, né? Gostaram? Como é que foi aí relembrar essas atividades que vocês já trabalharam? E aí, gente, é sempre assim. Todo o conteúdo que é repassado para vocês lembra sempre do nosso foco, da nossa redação. Quando nós falamos aí a questão da polissemia, você pegar a palavra e saber onde vai encaixar a palavra, tem a questão da repetição, dos antônimos. De repente, o meu texto fica a natureza, a natureza, a natureza. E você vai repetindo, repetindo, repetindo. Então, você encontra palavra semelhante para poder encaixar. E aí, o teu texto fica harmonioso. Porque quando a pessoa vai ler, a pessoa percebe. Nossa, mas tanta palavra repetida aqui. Por que não utilizou um outro termo? Exato. Então, coloque em prática essas questões. E aí, a gente também reforça a questão da plataforma, que está aí para vocês praticarem dentro da redação. Terceiro tema. Já tem um tema aí acontecendo. E está quase finalizando. Vamos correr. Corre, corre. Porque você vai ganhar tempo, amadinho. Exatamente. Lá no momento que você estiver cinco horas lá fazendo a sua produção, agiliza. Esse treino vai agilizar. Vai criar a habilidade para controlar o seu tempo na hora da prova. Beleza? Então, meus queridos, muito obrigada pela participação de cada um de vocês. E... Ficamos, né? Até a próxima. Até o próximo encontro. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.